Tô puto, né? Eu não tô satisfeito não, o vídeo gravar aqui, tô só avisando. Hoje eu não acordei bem. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo por aí, espalhando o link nos seus grupinhos de WhatsApp. A questão aqui é a seguinte, aproveitando aí a pandemia mundial, toda pandemia só pode ser mundial, né? Porque senão não é pandemia, é epidemia, pra deixar claro esse momento cultural. Lá na frente eu vou falar de um momento cultural. Mas a questão é, e o coronavírus? Está fudendo o futebol mundial? E a questão é, é exagero? É frescura? Não é? E qual é a melhor solução, por exemplo, para o calendário brasileiro? São N questões e um polêmicas vazias, que na verdade são polêmicas profundas, que atingem a minha vida, a sua vida, a vida de todo mundo, inclusive a vida dos jogadores de futebol. E obviamente, quando atinge o futebol, atinge a nós que trabalhamos com isso. Então vamos lá, primeiro, não é frescura fechar estádios e paralisar o futebol. Em um primeiro momento, se tentou fazer jogo com portões fechados, em um segundo momento se pensou a bloquear apenas maiores de 60, 70 anos, isso era uma ideia que tinha em parte. Na Europa, alguns países ainda seguem com os campeonatos mais ou menos normalizados, mas a questão é que você tem um efeito dominó. Quando alguém começa a fechar e a fechar os portões e a suspender jogos e a cancelar campeonatos momentaneamente, todas as outras federações e confederações vão se vendo obrigadas a fazer o mesmo. Até porque a medida, ela não é uma medida que alguém acorda num dia e fala, cara, vamos fechar o estádio aqui, né, porque estou a fim de ter torcida no estádio. Tudo o que se faz são protocolos com o Secretário de Saúde, com o Ministério de Saúde, com a Organização Mundial de Saúde. Então as pessoas pensam as melhores maneiras em fazer o quê? Evitar que o vírus se espalhe. E aí quando você tem aglomeração, você tem um índice maior de contaminação das pessoas. Quanto menos você tem aglomeração, menos você tem contaminação e tudo isso está em cálculo, né? Você já viu um jornal por aí, até o Luciano Huck já falou nos stories dele sobre a curva, o pico de infecção. Então quando você não tem medidas preventivas e evitar aglomerações é uma dessas medidas preventivas, você tem um pico de infecção que vai lá em cima. Quando esse pico vai lá em cima, você tem um problema logístico e aí você dá pane no sistema de saúde, por melhor que ele seja. Ou seja, países que são muito preparados estão sofrendo com picos muito altos porque as pessoas demoraram a tomar decisões. Por exemplo, Itália e Espanha você tem o pico lá em cima. Quando você está com esse pico lá em cima, você pode colapsar o sistema de saúde. É por isso que as pessoas tomam medidas preventivas de quarentena, de evitar aglomerações pra você. Prolonga o tempo de infecção, porém você tem um achatamento da curva de infecção. Ou seja, dá pra todo mundo ter tratamento, dá pra todo mundo ter atendimento e a coisa vai por mais tempo, mas todo mundo sendo atendido. Ou aqueles que precisam. Quando você tem um pico, muita gente que precisa pode não ter atendimento. E aí é que é o problema de uma pandemia desse tamanho. Por isso o esporte sendo muito atingido. Porque obviamente poucas coisas no mundo aglomeram tantas pessoas semanalmente como o esporte. E aí principalmente o futebol. Você tem ele semanalmente, 50, 60, 70, se for no Camp Nou, por exemplo, 90, 100 mil pessoas aglomeradas. Indo pro mesmo lugar, sentando no mesmo lugar, depois saindo no mesmo lugar e normalmente indo pra transporte público. Então o jogo, ele não é só o jogo em si. É todo um evento que atrai gente ao redor, dentro, fora, no percurso. Então você imagina aí a proporção que se dá a contaminações em lugares assim. Mesmo sendo lugares abertos. Você vai pra lugar fechado, a coisa também foi suspensa e fechada. Por exemplo, a NBA, que são ginásios e tal. Então países de primeiro mundo que pensam a saúde como prioridade já tomaram essa decisão lá atrás. Alguns países, inclusive, demoraram a tomar. A UEFA, por exemplo, ela foi soltando e foi liberando ainda jogos da Liga dos Campeões. E só depois ela cancelou ou suspendeu as competições. E aí se você parar pra pensar que a lógica é evitar deslocamento entre países. A UEFA foi a última a tomar a decisão. Você tinha países já tomando a decisão. Por exemplo, a Itália tomou a decisão de suspender seu campeonato. Aí você vai ver. O país X tomou a decisão de suspender seu campeonato. O país X ainda teve que viajar pra jogar uma competição continental, o que era uma barbaridade. Então a UEFA demorou porque beleza, tem um monte de contrato, tem bilhões de euros envolvidos. Enfim, também não é uma decisão fácil. Pra nós no Brasil é mais mole porque a gente tá distante do epicentro da coisa. Então a gente tá vendo chegar aqui e deu tempo de pensar. Então aqui, por mais que se reclame, a gente conseguiu tomar medidas preventivas. Algumas também demoraram. Teve o Campeonato Estadual recentemente, tendo o jogo de portão aberto. Jogo de Copa do Nordeste com o portão aberto. Depois se fechou os portões e depois percebeu-se que, cara, não adianta você fechar portão se eu tenho que botar no mesmo lugar jogador, comissão técnica, pessoal de logística, assim. No mínimo você tinha ali 400, 500 pessoas trabalhando pra que aquele jogo acontecesse. E aí se pergunta, é isso que é a prioridade na hora? Então quando se fecha os jogos ou quando se fecha os estádios, é a medida preventiva pra você tentar diminuir ao máximo a progressão que sempre é geométrica em epidemias e pandemias. Ou seja, é 1 pra 3, 1 pra 6, 1 pra 7, 1 pra 9, 1 pra 15 e por aí vai. Então assim, a cada pessoa contaminada vai saltando o número de pessoas. Isso aí é matemática. Você pode discutir com a matemática se você tá sendo só idiota, mas você pode. É uma liberdade sua. Mas é uma progressão, é um cálculo. Você tem cálculo, você tem físicos que trabalham só em cálculo de epidemia e pandemia. Então quando se fecham eventos esportivos, você fecha pra tentar conter o máximo possível de contaminação. Óbvio que você deveria fazer isso no metrô, em outros lugares. Só que você não tem como fechar o metrô numa cidade, por exemplo, como São Paulo, que as pessoas se transportam com o metrô. O que você pode fazer enquanto empresa, bloquear, suspender, fechar, falar que pode fazer home office. Porque aí naturalmente as pessoas trabalhando de casa, elas não vão pro metrô. Então você tem várias medidas pra diminuir a aglomeração entre as pessoas e diminuir a contaminação. Então ponto 1, não é frescura, não é histeria, é prevenção. Só que no Brasil a gente tem a mania de achar que tudo o que é prevenção é frescura. Só depois quando acontecem as cagadas é que a gente pensa que a prevenção poderia ter sido boa. Aconteceu em Brumadinho, em Mariana, nas chuvas no Rio de Janeiro, nas chuvas em Minas Gerais. Aí quando as pessoas falam, ó, faz a coleta seletiva, joga o lixo ali, faz não sei o que. A empresa fiscaliza mensalmente a sua barragem. Aí você fala, pô, puta frescura. Quando acontece a tragédia, você pega que a frescura, ela era necessária, é o que a gente tá vivendo agora. Então não, não é frescura. E quem acha frescura, seja em qual cargo for, tá sendo irresponsável. E às vezes é uma irresponsabilidade calculada, né, porque é método, não é opinião. Tem algumas opiniões, como a gente já falou aqui, que você não pode ter. Achar que é frescura, fechar estádio de futebol, tá na casa das opiniões erradas. E aí temos um outro problema, que é o que fazer com o calendário. Tudo bem que o futebol não é a prioridade agora, porém em algum momento esse problema virá. Por quê? Porque a vida vai se normalizar, dois, três, quatro, não sei quantos meses, a coisa vai se normalizar e o jogo voltará a acontecer. O que fazer com o jogo? E aí muita gente discute, cara, o calendário, o que a gente não pega e faz o calendário europeu? Porque aí o que aconteceria? A gente seguraria agora, a gente tem aí março, abril, maio, junho, julho, pra voltar o calendário com o brasileiro em agosto. Só que ok, em termos de brasileiro, daria pra fazer de agosto a agosto, ou seja, fazer um calendário corrente igual ao europeu. A gente voltaria em algum momento com os estaduais, achataria ali, disputaria os estaduais até o meio do ano, teria uma pré-temporadinha pra galera voltar em agosto. E aí teoricamente você igualaria a Europa, faria de agosto a agosto. Só que tem um problema, na Europa você tem o calendário de agosto a agosto, com tudo de agosto a agosto. Você tem lá o Campeonato Italiano, vai de agosto a agosto, mas a Champions vai também de agosto a agosto, a Europa League vai de agosto a agosto, a Bundesliga, as principais competições. Porque lembrando, alguns poucos países europeus não seguem o calendário europeu, que na verdade é um calendário FIFA, né? Quando a gente fala que é o calendário europeu, na verdade não é o calendário FIFA. Ela que determina, por exemplo, a Copa do Mundo acaba sendo um divisor de águas, né? A temporada termina que começa a partir de então. Então vamos lá, daria pra fazer isso este ano com o Brasileiro sim, mas e a Copa do Brasil que já começou? Inclusive já com gente eliminada, com, enfim, as fases acontecendo. Copa do Nordeste já começou. Os estaduais não seriam problema, porque os estaduais, enfim, eles têm mais algumas rodadas pra acontecer, mata-mata e acabou. Mas e a Libertadores? A Libertadores já começou, então não daria pra adequar, na minha visão, o calendário do Brasil com o calendário europeu, usando só o brasileiro. O calendário do Brasil não se resume ao Campeonato Brasileiro. Você tem Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Beleza que na Sul-Americana já dizimaram os brasileiros, né? Sobaram só dois. Mas esses dois estão lá jogando. E a Sul-Americana já começou. Pra além disso, você tem um outro problema que é grave. Quando você tem o brasileiro projetado e organizado em pontos corridos, você tem lá 38 rodadas. É um produto de 38 rodadas que as TVs pagaram por aquilo. Você comprou 38 produtos, certo? Do jeito que estão querendo sugerir, ah, seriam 19 rodadas só e depois um mata-mata. Você comprou 38 rodadas do Clube Chicks e você vai receber 19. Se esse clube for eliminado na primeira fase, ele só vai jogar 19 vezes. E aí o calendário, inclusive, pra esse clube vai acabar mais cedo do que deveria. E aí faz o que com esse clube? Vai ficar boiando ali na temporada? Se você não usar o calendário europeu, que eu acho que não dá pra rolar, porque você tem outros 500 campeonatos pra acontecer. Pro campeonato acontecer em 2020 ainda, do jeitinho que deve ser, muitos apostam que, não, o mundo ideal é fazer 19 rodadas e mata-mata. E aí o que faz com o clube que vai ser eliminado ali em novembro? Ele vai ficar sem jogar o restante? E quem comprou pelos 38 produtos, só vai receber metade. Você acha que é justo pagar a mesma coisa? Isso vai impactar nos cofres. Muitos clubes, inclusive, já receberam pelo produto que deveriam entregar. Óbvio que você tem uma situação excepcional, mas na situação excepcional, eu não posso matar a coisa de maior valor ou a coisa que tem os contratos mais rechonchudos. O que deveria ser morto neste momento, ou achatado, ou cancelado, ou suspenso, ou declara o campeão que tem aí no momento, são os estaduais, porque é o produto mais barato. Se você tem perda de dinheiro, e essa perda de dinheiro vai acontecer muito provavelmente, a sangria tem que ser onde circula menos dinheiro. Na Copa do Brasil, circula mais dinheiro. No Campeonato Brasileiro, circula mais dinheiro. Libertadores Sul-Americano, esquece, porque a decisão não tem a ver com a CBF. Então, para a CBF e as federações, vale mais matar os estaduais do que matar parte do Campeonato Brasileiro. Pra mim, não faz sentido nenhum a sugestão de 19 rodadas e mata-mata. Primeiro que isso não está em regulamento, você teria que ferir, rasgar um regulamento já assinado e fazer um outro. Os clubes, boa parte, não vai aceitar. Por exemplo, o Flamengo já foi o primeiro a falar que não faz sentido nenhum. Eu não vou entrar nesse campeonato, um campeonato que não foi assinado assim, não foi organizado assim, não foi vendido assim. Você tem outros problemas. Sócio-torcedor, quando compra o sócio-torcedor, os clubes de primeira divisão, o cara se planeja, olha, eu estou pagando esse produto aqui, porque eu acho que eu vou para tantos jogos assim. A partir do momento que você passa a ter um campeonato de outra forma, você está enganando o consumidor que comprou uma coisa e vai ter outra. Então, assim, você vai gerar uma série de outros problemas. Obviamente, se você tiver processos em massa e não teriam processos errados, você vai ter um problema gigantesco com relação a direito do consumidor. Neste momento, me parece uma viagem. E a história do calendário europeu também vai criar um outro efeito dominó, porque você tem 500 outros problemas que você pode administrar, que são competições sul-americanas, competições regionais que já começaram. O calendário já começou. Não tem como eu mudar um calendário no meio do calendário. Então, no meu entender, a melhor maneira seria matar os estaduais ou achatá-los da melhor maneira possível, pegando o cenário que está hoje e fazendo um mata-mata, adaptando um regulamento ali, que beleza. Você também estaria em parte, contrariando um público, começou a consumir uma coisa, terminaria outra. Mas, repito, no meio do prejuízo, o menor prejuízo está nos estaduais. E aí, ok, a gente está falando com um cenário de agora, se você tiver mais dois, três meses de quarentena, das coisas paralisadas. Porque, lembremos, o Campeonato Brasileiro já é para começar em maio. Então, não tem muito tempo. Agora, o que dá para fazer? Vamos supor que eu perca maio e aí eu consiga começar em junho o campeonato. Eu teria que esticar mais um mês, que seria basicamente dezembro. Sacrificar as férias dos jogadores ou sacrificar o início estadual do ano seguinte, ok. O que não dá é para pegar o produto de maior valor no futebol brasileiro e querer mudá-lo a ponto de fazer o dinheiro escoar e se perder ou pegar um produto e entregar ele pior. Quando você tem coisas piores que você deveria pegar e falar que isso aqui tem que ficar no lugar dele. No caso, são os estaduais. Então, a gente tem uma ótima oportunidade de refletir sobre os campeonatos estaduais. Só que a galera quer pegar e estrepar o Campeonato Brasileiro, que para mim não faz sentido nenhum. E a dica cultural? Cara, esses dias a dica cultural, eu vi vários filmes no Netflix e Amazon sobre epidemias. Tem um documentário, uma série documental chamada Pandemia na Netflix, que é espetacular. Inclusive, a mulher fala uma frase lá que é foda. Ela fala assim, isso obviamente antes de agora, né? O documentário tem um ano. A mulher fala assim, ó, a questão não é se, mas é quando teremos uma nova pandemia. E outra, ela virar dos animais, que sempre vem. E foi dito e feito, né? Veio do morcego e tal. Foda como eles já se preparavam para uma parada que eles sabiam que ia acontecer. Então assim, aí você vê, eles falam da gripe espanhola, falam de outros, falam da gripe suína, falam de várias questões. Não é assustador, é bom para você entender como funciona, como é que se estoura uma pandemia, como é que se controla uma pandemia. Outro filme que é bom, é um filme coreano, tem no Netflix chamado Flu, que é tradição também para a gripe. Flu pega um bairro só lá, na cidade, e mostra como a coisa foge do controle. E tem um outro, tem Contágio, que é bem bom. Contágio é meio assustador, porque fala de que o medo se espalha, nada se espalha mais rápido que o medo, é foda. E Epidemia, que é um filme de 1995, esse é bom pra caralho. Também mostra como a coisa vai em progressão geométrica, só que o vírus, ele é tipo um ebola, é uma otaba. E ele mata em 24 horas. Então assim, não tem muito a ver com o que a gente está vivendo, porque a questão não é logística, a questão, o problema é o vírus mesmo. Meu irmão, tem uma cena no cinema, que é sacanagem. O cara espirra, você vê o vírus indo pegar todo mundo, assim, é foda. Mas é um baita filme, Epidemia, esse é mais difícil de achar. Mas eu consegui, porque... Paguei pra ver, né? Foda-se. Um abraço, hein? Não, Epidemia tem no Netflix também. Tem sim, o difícil é contágio. Epidemia é mole. Um abraço então. E Polêmicas Vazias chegando ao fim, desejando a todos uma boa quarentena, viu? Fiquem em casa, cada um. E é bom que vocês podem maratonar vários Polêmicas Vazias, já que estão sem fazer porra nenhuma dentro de casa. E é bom que vocês podem maratonar vários Polêmicas Vazias.